Galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre ele, o homem, a máquina, lenda, Kratos, velho, Kratos, o Cleitão da Massa, o bom da guerra, né? Se você voltar há alguns meses, alguns anos, quando me perguntavam, e aí Mamute, o Kratos vai voltar? Bom, tendo a dificuldade, e pelo fato de ele nunca ter voltado, eu provavelmente diria pra você que não, ele não volta, né? Só que essas circunstâncias mudaram, temos boas novas, tá? E eu acredito que o Kratos volta nessa temporada, eu acredito que ele volta, não tem informação, não é rumor, eu acho que ele volta, minha opinião, tá? E ela é baseada em um, tem um fato, beleza? E também tem uma suposição que eu vou contar pra vocês aqui, tá? Primeira coisa, velho, vamos pôr os fatos, né? A skin do Kratos foi modificada, então vamos lá, por que que a Epic Games se daria o trabalho de modificar uma skin que eles não vão vender mais? Por que a Epic Games se daria o trabalho de perder tempo mexendo numa skin que poucas pessoas tem, fazendo mudanças sutis que não são perceptíveis pra quem tá dentro do jogo, pra nada? Não existe, não existe isso, eles perderam tempo e mexeram na skin do Kratos por algum motivo, por algum motivo ela foi alterada, tá? Eles mexeram no rosto do Kratos, pelo menos no rosto a gente conseguiu ver as mudanças, pode ser que tenha mudanças em outros lugares do corpo, mas as mudanças no rosto são significativas E por que que eles fizeram isso? Cara, é uma das minhas teorias, tá? Na verdade essa teoria entra junto do rumor Dizem que o Kratos vai voltar pro jogo, mas vai voltar o Kratos da era espartana, o Kratos lá do primeiro jogo do Playstation, tá? Que é o Kratos da corrente, né? Dizem que vai voltar aquele Kratos, não esse, mas aquele outro E eles mexeram nessa skin pra dar uma diferenciada da skin nova do Kratos, esse é o primeiro rumor, tá? O segundo rumor é que junto dele talvez venha o Atreus, ou seja, vem o Kratos antigo e o Atreus novo Não sei, já não sei, já não sei, tá? Se liga muito, tá? Esses são os rumores Mas agora vamos pros fatos, e pros fatos eu vou precisar puxar uma imagem aqui, tá? Bom pessoal, vamos de pente aqui, vamos de pente, tá? Vou fazer uma divisão aqui no meio, muito mal feita Tá? Pera aí, ó Dividir, tá? Esse aqui é o Kratos atual A-tu-al Olha aí como eu escrevo bem, tá? E esse aqui é o Kratos velho, é o véio Véio, ok? Ok, beleza Então, vamos lá Cara, as mudanças que eu falei foram feitas no rosto do Kratos Você pode tá batendo o olho assim rapidamente e não tá vendo, né? Mas eu vou te mostrar e você vai começar a ver, tá? Esse Kratos velho aqui foi tirado do meu vídeo De um vídeo meu antigo com Kratos E esse vídeo aqui, essa foto aqui foi tirada agora do lobby, tá? Tirei do lobby, botei aqui Então eu vou começar de baixo para cima, ok? Já dá pra ver aqui se você se atentar melhor à barba do Kratos, tá? Olha aqui, ó, onde eu tô desenhando aqui, ó Olha a diferença, ó Como a barba dele agora é muito mais nítida Muito mais bem definida O bigodão é mais cheio A barba dele tá muito melhor do que a barba antiga, tá? Então, vamos marcar aqui a barba, ó A barbinha, beleza? E esse aqui é o primeiro ponto A primeira diferença A barba, tá? Vamos subir mais um pouco a boca Olha só O Kratos antigo, você consegue ver que tem até um... Parece até que ele tá dando um sorriso aqui, cara, ó Parece até que ele tá dando um sorriso Já o Kratos novo A boca dele tá bem mais fechada, tá? Dá pra ver que aqui tem uma subida Ó E aqui ela tá assim E aqui, ó Ela sobe Até parece que o Kratos já tá dando aquele sorrisinho de lado Na skin antiga Ele tá meio assim, ó Né? E o novo ele já tá... Já tá mais fechado Então a boca aqui dá pra ver uma diferença grande aqui na boca, tá? E essa aqui já é a segunda diferença, ok? Vamos subir mais um pouco aqui E o nariz, cara O nariz e aqui em volta do nariz, né? Tem duas diferenças bem grandes Olha aqui pra esse lado aqui do nariz, ó Onde eu tô marcando, ó Tá vendo? Você mal consegue ver essas rugas aqui do nariz, né? E olha o tamanho dessa daqui, velho Aqui você vê um negocinho aqui, ó De nada E aqui você vê uma... A expressão facial do Kratos atual Ele tá muito mais assim, ó Ele tá muito mais puto do que o outro Kratos O outro Kratos tá tranquilo Tá dando um sorrisinho Ele tá feliz E o atual dá pra ver que ele tá putaço da vida, tá? Então aqui a gente consegue perceber Uma boa diferença aqui Nas expressões faciais, né? Se eu fosse o Vitor metaforando agora Eu estaria falando sobre leituras de micro Expressões faciais e dizendo Se o Kratos está mentindo ou não, tá? O nariz também, tá? O nariz do Kratos aqui Ele é mais redondinho, tá? E o nariz atual do Kratos Ele tá muito mais no formato de V Dá pra ver que tem uma diferença no nariz também, tá? Então, além dessa parte aqui do rosto Tem o nariz também que tá mais assim, tá? Então, já são quatro diferenças aqui, ó Tranquilamente Quatro diferenças no rosto dele Vamos subir mais um pouquinho Vamos subir mais um pouquinho Aqui, ó A cicatriz, tá? Eu vou desenhar Vou pintar aqui a cicatriz de verde, ó Essa aqui é a cicatriz antiga, tá? E essa aqui é a cicatriz nova Dá pra ver, principalmente na parte de cima aqui, ó A diferença do tamanho da cicatriz, tá? A cicatriz nova é muito maior A parte de baixo aqui não muda tanto Mas a parte de cima tem uma grande diferença aqui Na cicatriz do Kratos, tá? Então, aqui já é, né? A número cinco Ó Diferença número cinco Beleza? Se a gente for olhar os olhos também Os olhos atuais do Kratos, ó Pode ver, ó Que ele tem texturas melhor Tá mais bonito Tá mais... Inclusive aqui, ó Embaixo do olho, ó Presta atenção aqui, ó Bem onde eu vou fazer esse desenho verde aqui, ó Tá? Olha aqui o do lado, ó Tá vendo? Que tem a parte vermelha do olho Esse Kratos aqui É... É mais morto Tá vendo? Desse lado aqui Não dá nem pra perceber o vermelho Então tem uma diferença aqui Nos olhos também do Cleitão, tá? Os olhos são melhores Muito mais bem definidos Certo? Essa já é a sexta diferença E a sétima Eu vou até dar um zoom aqui Pra vocês perceberem Aqui na sobrancelha dele, ó Tá? Esse aqui é o Kratos antigo E vocês percebem que aqui tem a sobrancelha, né? Os pelos da sobrancelha Pele E já começa o olho dele aqui, ó A pele aqui, ó Tá vendo, ó Essa parte toda aqui É feita... É pele É... Os cabelos Os pelos da sobrancelha Pele e olho Já essa daqui Não tem essa pele É... Sobrancelha E olho Esqueça tudo Por quê? Porque ele tá muito mais assim, ó A sobrancelha dele tá muito mais em formato de V Ele tá muito mais puto da vida Do que antigamente, tá? Então, cara São, no mínimo aí, ó Deixa eu passar pra cá No mínimo Sete Diferenças aqui No rosto do Kratos, tá? E aí eu te pergunto Por quê? Diabos O Fortnite ia perder tempo Mudando sete feições faciais Que não dá pra perceber muito bem Dentro do jogo Dentro do jogo Se eu não te falasse Talvez você não percebesse Até porque Você tem a skin do Kratos Você tá vendo ele de costas É... Ou vem um Kratos te matar Tu não consegue olhar pro rosto dele Tu já morreu Então, tipo assim Por que que eles iriam ter Todo esse trabalho pra nada? Pra nada Tá? Eu acho que sim Essa mudança aqui Significa que Teremos Kratos No jogo De uma maneira ou de outra Tá? E agora Vem a minha teoria Minha teoria Beleza? O Kratos O nome do jogo Não é Kratos O nome do jogo é God of War Deus Da Guerra Tá? Nesse momento Dentro do Fortnite Temos um Deus Da Guerra Ele se chama Ares Tá? No jogo Do Kratos O primeiro God of War Ele é um espartano E no final do jogo Ele luta Contra o próprio Deus da Guerra Mata Ares E toma o lugar dele Se torna O próximo Deus da Guerra Tá? Seria muito Foda Muito irado Se daqui a umas Três semanas Por exemplo Tá lá o Deus Ares De boa Chega Kratos Mata ele Mata o NPC Lá dentro do jogo E toma o lugar E toma o lugar dele A gente já viu isso acontecer Diversas vezes Tem por exemplo Chegou o Deadpool Na ilha Chegou o Yacht E o Deadpool Apareceu Chegou o Wolverine Chegou o Wolverine Na ilha Teve outras temporadas Sei lá Do Cavaleiro Do Coach Que chega um personagem E derrota o Boys Antigo E agora ele é dono Daquele lugar Com a agência do Midas Foi a mesma coisa Tinha o Midas Depois veio o Midas Sombrio Sei lá Já nem lembro mais Mas já aconteceu Outras vezes De ter um boneco Dentro do jogo E aí vem um Boys Alguma coisa assim Derrota ele E toma o lugar Pra ele Cara O quão épico O quão maneiro seria Se daqui a pouco Ali no Olimpo Chegasse o Kratos O Kratos Descesse a lenha No Ares Se tornasse o novo Deus da guerra Dentro do jogo E com isso Você pudesse comprar Skin na loja Porra Seria épico Épico Não daria muito trabalho Não daria muito trabalho Pra Epic Games Fazer isso Eles iam vender Pra cacete E a galera Ia ficar hypada Demais Cara Seria muito maneiro Tá Isso é só uma teoria Uma vontade Que eu tenho Uma ideia Uma maluquice Mas seria incrível Não seria? O que tu acha? Eu acho que seria top Demais Bom galera Esse início de vídeo Aqui tá parecendo Uma intro do Patriota Então eu vou parar De falar E vou botar Uma playzinha de Kratos Enquanto vocês assistem Eu jogando de Kratos Eu quero ouvir O que vocês acharam Desse vídeo Suas teorias O que você achou Da minha teoria Dos rumores E já deixa o like aí Se você for novo Se inscreve Comenta E bora Pra playzinha de Kratos De uma vez Que eu falei Que eu pagaria 10 mil V-Bucks Pra comprar o Darth Vader Tá ligado? Só que aí Veio o Darth Vader Ele era uma merda 5-6 Ele veio com a capa bugada Vamos Vamos Aceito E Revelou O Deus da revelação Velho Revelação God Amanhã O Deus da revelação Revelado com sucesso Beleza Sniper aceito Acho que Acho que Muito baixinho Não dá Tem que ter uma altura mínima Velho Tem que ter uma altura mínima Pra poder vir Acho que ir muito baixinha Não dá certo Não sei como é que Vamos fazer do Wang Não O Wang não é uma criança Que é a careca Vamos ter que esticar ele Eita Ele tira por aqui Velho Caraca E essa Lamborghini Andando na água Andando na areia É Subindo em pedra Pô Isso aqui tá aparecendo Um comercial da Pajero Pô Calma aí Lamborghini 4x4 Triton E esse machadão aqui E esse machadão aqui Mané Esse é o tal do machadão O que é 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 E morreu, meu amigo. Sinto muito. Chegou sua hora, my friends. Lo sinto muito. Kratos virou Valkyria? Sim. Kratos Valkyria com poderzinho ainda, ó. Kratos Valkyria com poderzinho ainda, ó. Bom, pegamos uma 12 melhor. A R não tem jeito, a R é ruim. A Sniper... Tinha uma Sniper com mira aqui. Ah, não. A Sniper é ruim, velho. Ô, meu Deus. Tá, esqueci. É, melhor do que isso aqui não fica. Por enquanto. Precisa achar um cofre, mano. Será que tem um cofre? Entra aí, ô boneco. Entra aí, cara. Entra aí, cara. Ah, entrou. Essa armadura adorada do Kratos é da Valkyria. Eu acho que é o 7 da Valkyria sim, mano. Do God of War 1, né? O de 2018. Nossa, a Sniper é que eu precisava. Caraca, que sorte. Que sorte, velho. Beleza. Beleza. Caraca, tem 24 vivos ainda, mano. Muita gente viva, cara. Isso é louco, velho. Ó, vai abrir um cofre aqui. Vai dar pra dar uma ajeitada nas nossas armas. Beleza. Beleza. Apoio Pegar um ouro, né, velho. Não resisto, não resisto. É o capitalismo, velho. É o Kratos capitalista, velho. Revelou. Revelou, mas não revelou nada. Beleza. É o Kratos capitalista, velho. Capitalismo, capitalismo. Ficar com a conta cheia. 5 mil, 5 mil. Beleza. O Kratos tá com a conta cheia. Vambora. O cofre é assim, velho. Pegou o cofre e saiu fora, mano. Entra aí no carro, por favor. Pode entrar no carro, por favor. Poderia entrar no carro, por favor. Antes que a gente tá uma bala. Beleza. Estamos dentro da safe. Estamos de carro. Estamos legal. Estamos legal. Tudo certo. Tudo certo. Opa. Temos um doidão aqui. Sniper na cara dele. Errei. Meu Deus, morrei. Tá, deu certo. Sobrevivemos. Vamos trocar de carro então. Vamos de Lamborghini, né. Vamos. Deus do carro. Ai, tá com a roda furada, velho. Tá com problema na roda, essa Lamborghini, cara. Toma, John Wick. Esqueça tudo. Tem outro cara aqui, mano. Toma, você também. Esqueça tudo. É o Deus do headshot, né, velho. E agora que vão explodir o nosso carro, o nosso carro sem roda, de repente, virou uma bela carruádia dos deuses. Vamos embora. Sem roda é melhor do que sem carro, não é? Sem roda, sem gasolina, sem nada. Subi lá. E dá uma olhada, porque eu vi uns tiros por aqui. Quero ver se eu identifico alguém nas redondezas. Ok. Eu tinha ouvido tiro, velho. Aquela bacia lá dizem que é a bacia do Avatar, né, mano. Não sei opinar. É nosso. Vamos. Não entendo de bacia. Exatamente. Exatamente o meu ponto. Ele me viu. Caraca, velho. Temos um Solid Snake rodando em círculo. Perfeito. Perfeito, velho. Literalmente um Snake rodando em círculos. Agora ele pôr. Snake tá na ilha, rapaziada. Ih, rapaz. O Snake tá atirando de volta, moleque. O Snake atirou. Ah, não. O Snake furou minha roda. Ah, não. Ah, não. Não, Snake. Aí, não. Aí, não, Snake. Aí você perdeu a noção do perigo, seu Snake. Tu vai atacar o carro de Kratos? Simplesmente você deu prejuízo pro Kratos? Não pode. Aí o Snake perdeu... Perdeu as estribeiras, velho. Olha, você tá andando e você bate o seu carro e sai o Kratos. De dentro do outro carro, velho. Não tem como, cara. Tu vai virar saudade. E agora, Kratos, com um poderzinho de Hades, velho. Se eu bato no carro do Kratos, eu já saio falando. Cada um paga o seu. Aham. Então, pira. Vai dar certo. Vai dar certo, pô. Aham. Ok. Mestre Splinter contra Kratos. Deu Kratos. Mestre Splinter quis matar o bot. Esqueça tudo. Cara, o quão incrível é um jogo que na mesma partida temos Kratos, Mestre Splinter, Snake, John Wick, Eminem. Tá ligado? Mano, olha isso, velho. Fora os outros que eu já esqueci, né? Fora o que eu já esqueci. Fora os que eu esqueci, velho. Ah! Trocar tiro com a Lady Gaga! Mas acho que essa aqui eu não troquei tiro com a Lady Gaga, não. Ou troquei, nem lembro. Já nem lembro o que a gente viu nessa. Lamborghini. Falta um. A questão é saber onde está esse um, né? Bom, eu vou descer e vou pegar um carro. Depois eu vejo o resto. Não parece estar aqui, não. O jogo vai terminar ali, ó. O jogo vai terminar ali, ó. O jogo vai terminar aqui, velho Aqui eu posso... O cara tá aqui O cara pelo visto tá ligado Que vai fechar pra cá Ih, caraca Calma aí, né, meu amigo Vamos com calma aí, né Você não achou realmente que você ia matar o Kratos, né, velho Calma aí, né, velho Calma aí, né O Kratos, não Olha aí o machado dele Que isso Esqueça tudo, filho Kratão vai voltar, hein O bicho vai vir Olha o bicho vindo, moleque Esqueça tudo Diz a lenda que o Atreus vem junto também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau